Nossa, tomara que essa ilha seja boa de alga, cara. Seria bom. Acabando a carne de tubarão crua, hein? Pode matar mais. Caramba, já? Ué, eu disse crua. Ah, tá, tá, tá. É, o Gabi é a música ao vivo do bar. O Rashi já passou por uns 3 ou 4 barris. Filho, eu tô parando. Já peguei um monte de barril. Cala sua boca. Eu não vou ir lá pra voltar aqui depois. Depois a gente, na saída, a gente pega. Paramos, hein? Parou? Parou. Meu Deus, agora eu vou beber água toda hora com esse filtro novo aqui. Pois é. Stonks. Tem sopa aí, viu? Tem sopa pra nós? Tem, tem bastante. Mano, a gente tem que cuidar melhor o mel, mano. Ó, já tá cheio de mel aqui. Peguei um favinho. Tem que pôr 3 dias as abelhas. Como eu tô aqui embaixo, eu não ouço o Gabe direito tocando. Eu tava tentando aprender uma. A Bella Tchau tava indo, só que eu tava pensando em lembrar da outra. Vai lá, toca uma pra nós, Gabe. Que coisa horrível. Anda aqui, Gabe. Não, não é o Gabe. Batera, sai daí. Tá me atrapalhando. Ó. Caralho, tá? Esse game, o cara sabe. O cara sabe. Tá cheio de abelha aqui nessa ilha. Perfeito. A gente precisa pegar mais. Pra fazer outra colmeia. Cadê a sua decoração? É, tá aí, ó. Ah, tô vendo. Olha atrás, ele tem detalhes. Tem, hein? Um chulé escondido ali. Ah, eu tava ficando esperando mais tempo. O Gabe já aprendeu um novo instrumento. Olha só, o piano do Raft. Olha só, bem... Tem que entrar na categoria instrumento. Pois é, justamente. Ai, ai, ai. Engraçado. Eu já vou na ilha, eu tô administrando algo aqui. Caralho, se eu acertar a flechada, eu mato o urso, né? O urso? Caralho, ó. Deus do céu. Essa é boa. Porque tamanha... Asa branca, famosa asa branca. É. Sabe o que é engraçado, Gabe? Você tá tocando e tá trocando todos os itens da sua mão no inventário. Ah, sério. Ah, porque eu vi lá. É, exato. Tá trocando tudo na hora que você tá apertando. Ih, caralho, Jesus, meu Deus Meu Deus, Jesus Pô, essa ilha tá parecendo ser uma ilha bosta De recurso de água, cara O barão não tá morto não, né Esse aqui é... Ah, não Ah, talvez eu tenha feito merda Ah, acontece, né Eu vou largar... Vou melhorar isso aqui, chat Que tal uma porra Cara, não tem nenhuma alga aqui nessa água Mas não nesse lado da ilha Ai, ai Deu uma conexão a um Ou ao pixel Perfeito Pra que não é pra cabeça, ao invés da nota fica Um, três, quatro, cinco, cinco, seis, três Pois é, aham Nossa, esse barulhinho da panela Mas regou essa aqui também? Hum, era isso Tem que deixar aí pra passar Você tá usando o detector de metal, né Eu vou entrar aí na ilha já já Eu só tava arrumando um bagulho pro Gabe aqui do Mel Tem bastante abelha no topo da ilha aí, ó Quando vocês subirem, vocês já vão ver bastante Eu nem peguei nada Vou botar um... Um Robson aqui, gente Mas que porra A abelha agora tá me impedindo Consegue essa moeda de troca, mano A gente não tem essa porra Não, a gente... Ah, é... Não é com lixo? Falaram que é com lixo Lixo? O lixo é o cubo de lixo, não é? É, não é Tem para não é do lixo É de cubo de lixo E moeda de troca Aí aqui, ó Tem a receita do bagre de luxo Suco de beterraba Salada de salmão E receita de morango abacaxi picante Ah, eu tô entrando aí com... Calma, vai sair, vai sair essa É que eu tô ajeitando a plantação aqui, ó Vai vender? Melhorando Ah, se vender as coisas você ganha, entendi Isso Pô, mas como é que consegue esses... Você já pescou um desses peixes aqui, Colô? Camarão, luz, morre de rede Não, isso aí você compra na própria loja Não, nunca pesquei nada disso Não, mas ele pede... Não, isso aqui é para vender para a loja Daí ele dá a moeda de troca para a gente Ai, dei fudendo, cara Mas e comprar isca Quem sabe essa isca que compra aí Será que não dá para fazer de pesca simples? Ah, então é isso De um cubo de lixo para comprar isso aqui Traz a isca de peça simples Tem cubo de lixo aí no barco? Não sei Tem dois... Tem um pouco, né? Tem dois no baúzinho Debaixo da mesa de descoberta Então tem que usar um Comprar um pelo menos Pega, pega, pega um Ah, meu, eu estou longe Quem vier para a ilha, traz Caralho, não tem alga nessa ilha Eu estou embasbacado Essa o Batera conhece Qual que é essa? Olha, vê se tu reconhece o Batera Toca aí de novo, subir aqui para ouvir Ó Ah, despacito Não é despacito É o despacito Toca BO3 vai ser foda, Gabe Tum 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 Despacito Tem que lembrar Tum 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 Tá, não demora muito aí Compra o que a gente precisa logo E vamos para a próxima ilha Ah, e ficou Ficou boa essa, hein, Gabe Essa ficou boa Essa deu Ficou muito bom, Gabezinho Faz o Essa aqui é Faz o Mozart É para nós, ó É o Mozart aqui, ó O Mozart mais simples, ó Mozart simplesinho E a música do gás? A música do gás A música do gás não era Sabe qual que é a música do gás? Qual que é a música do gás? Car Olha o gás Não, é É, é uma música clássica também Daí ela virou a música do gás Talvez isso tivesse mutado Enfim, estou indo com o detector para a ilha Esse aqui eu estou levando os pulos, tá? Tu estava muito mutado Tu estava mutado Eu tinha um papo com muito tempo É, se você está indo para a ilha Leva o cubo lá no vendedor E compra a isca de peixe Vem quatro Ah, eu estou procurando Tesourinhos aqui E aí pega o mel Daí a gente já pode ir embora Porque essa ilha aqui não tem nada Como é que é? Tem, né, né Tem alguma isca de peixes mais rebuscada aí? Além dessas simples? Eu tenho a simples ali Mas acho que é ela que vai te dar esses peixes mais foda mesmo Porque eu tenho a opção de colocar umas iscas especiais Três iscas especiais, inclusive Vai, filho Ok Bom, tem bastante sopa aqui, hein Já fiz um monte Ah, pô, eu preciso da ajuda do cara da rede aí, gente Eu não tenho como fazer tudo também O cara da rede É, vem pegar as abelhas e a equipe O cara da rede é o que está na internet Isso, perfeito Tinha animal aqui? Tinha um urso Matei faz um tempo Já deve ter spawnado O urso? Gente, a água não era pra encher sozinha a água aqui? Ela enche, mas só quando o barco está em movimento Ah, que tristeza Essa é uma informação importantíssima Porque então não dá pra aposentar os filtros, não Exato Hoje a gente gasta água, a gente gasta gasolina Eu fiquei ali esperando Pegando esforço também Agora nada mais tristeza que a saída não ter água em lugar nenhum Gabe, você tem slot no inventário? Tenho, tenho Sabe qual eles pediram pra eu tocar? Fica com os cubos e compra ali na loja depois o bagulho Ah, vou comprar Mais abelha aqui Ah, tomado Não foi o carro, eu ganhei conquista Vê você tocar a música dos homens Eu ganhei conquista É, eu tava lembrando Tem um espantalho aqui O Batera É então, mas é que não tá enchendo Não, na verdade é o Gabe Aqui não tá enchendo O teu espantalho é tão inútil Que os pássaros ficam caçoando dele, velho Eles, eles, mas é aí que tá Eles quebram espantalho É por isso que tem que ficar refazendo de tempo em tempo Mas pelo menos ela não leva O pássaro não leva as plantações e ir embora daí Gente, help Gabe O urso O urso Cadê? É cavalinho ou é tilápia que tu quer, Batera? Ai meu Deus Socorro Aqui embaixo Chegada, né? Eu vou pegar um negócio pra eu comer aqui Calma aí Tem um peru Tem um peru? Vou pegar um peru Vou pegar um peru Pega o peru Adoro o peru Ah, eu esqueci que eu deixei o meu jogo alto Vou pegar um peru, vai faltar só a lhama Vem, peru Quero o peru Aqui Ele foge Shhh, ninguém se peche É isso, chat Por favor O que que é pra pegar na lojinha? Pega o peru Pega o peru Bem feito É... Agora calma A comida tá no de baixo A cozida É, eu botei quatro tubarões aí Separação, ó Separação, ó Parabéns Isca de pesca simples Vai demorar só mais uns instantinhos Um só, não compra dois não Ó, tem mais um tesouro na ilha ainda Mas eu tenho que aí largar o peru no barco Aí eu vou ter que voltar rapidinho na ilha Agora você tem ovos, Batera Batera foi pegar uns ovos, na verdade Batera tem muito peixe lá, Batera Gente, a gente precisa dar um nome pro peru Adoro o peru Foi o maior instintivo do loj Vai ser... Gabe More E... Gabe Puxa Pronto Pronto A gente tá de plástico Tamo sem plástico até agora Mas não é possi... Ah não, tem Fecha Calma Fazer umas flechas aqui, mano Eu vou deixar aqui já uns... Os Titanic que eu achei derretendo Boa E aí eu vou voltar lá na ilha rapidão Eu só preciso guardar os trecos que eu catei aqui Ok, vou voltar lá na ilha rapidinho Pra catar o último tesouro Olha, eu vou deixar... Quem que vai usar isso, cara? Ah, então o Batera tá bugado Nossa, é estragado Eu já vejo isso Ele tá certinho na água, é perfeitinho É o Batera que tá doido Tá cheio já É que ele não enche na hora não, tá Batera Ele leva um tempo Batera foi pegar ovo Não, ele enche quase na hora É tipo um tempo assim, algum segundo Ele leva um tempinho Ele leva um belo tempinho Quem que queria a isca? É uns 5 segundos Eu? Polono Pescador, né? Tá maluco? Vai dar peixe bom? Vai dar peixe bom Era pra onde tava o... Vou colocar a cor aqui É pra cá? Pra cá, é pra cá Será que tem um terceiro chat? Ah, deu um colono aqui Chegante, chat Olha isso Pra não bugar Vou deixar no baúzinho aí Tá Deixando o baúzinho Nice Isca de pesca simples Nossa, eu tô com mais 20 potes Faz uma vara gostosa pra mim, Batera Pra eu poder usar a isca Batera tá away, gente Vou só conferir se não tem um terceiro Se apitar Eu vou dar a volta na ilha Se apitar de novo É porque tem tesoura aqui ainda Mas eu já catei mais Tá, ó, colono Tá me ouvindo? Eu vou fazer a grelha Pica Bota aqui, ó Bota Bota embaixo da escada Sem zoeira, né? Porra Deixa eu terminar de falar Eu vou fazer a grelha elétrica E vou botar num lugarzinho bom pra você Estar feliz Do lado da escada Embaixo da escada No lugar onde ficar legal Ela vai estar lá Embaixo da escada Você vai usar ela lá Tá bom? Carvalho Minha vida Bota do lado da geladeira ali Calma, reconfia Não vai ficar ruim Só estou te avisando Que eu estou te preparando um presente Tá, gente? Aqui terminou Tá bom? Nossa, isso é enorme Acho que era um maluco pequeno Ele cabe assim também Eu estou sem vara para pescar Nossa, você está sem vara há muito tempo Ou você já gastou todas? Já gastei a outra nova vara Preciso de mais uma nova vara Faz a vara top aí pra mim Ai, que bonitinho Olha aí Banquinho Eu estava dedicado à decoração Não, gente Não pode ter preco aqui Ah, foi o que eu botei Não pode ter do lado da abelha? Não, é porque vai entrar uma outra casinha Ah, ficou bom aqui Eu queria mais um pra ficar igual de batata Três cicatam, um parafuso e um monte de corda Põe desse lado aqui Então vê se você consegue Talvez de lado Tipo, deitado ainda pegue É, tenta bugar mais pra dentro da outra caixa Tipo, feia o mesmo, foda-se Cadê o treco da abelha? Ah, pegou, pegou Nice Bom, a gente pode ir embora daqui, né? Podemos, podemos Não temos argila Ah, isso é um prego Ah, isso é um prego Putz, era pra pegar argila Eu passei por algumas, mas não peguei Calma Prego e parafuso é muito parecido Cara, deixa eu catar quatro argilinhas aqui embaixo Só tem aqui em algum lugar Puts Vamos ver Aqui embaixo eu não sei Talvez vai ter um lado do outro lado da ilha Tô usando, calma Voltei, voltei Oi, usa Tô olhando Vamos ver o que acontece Vai ser igual, só que vai ver uns peixes diferentes A isca A isca Tocar uma música, vamos ver Agora tu toca o mar pra mim Eu já tô queimado pra ti Caralho, olha aqui, Rash Ó o peixe, você pegou É um morde rede Ah, esse aí acho que é um dos que o NPC gosta Cadê ele? Vou ser aqui na caixa de cru Dá ele pra mim aí Tá lá na caixa de cru Vai lá ver Rapidinho Vou pescar mais Calma Você tem quantas isca dessa aí? Tenho mais três Não, é que a gente não tem A gente não tem como comprar mais A gente só vai ter essas aí por enquanto Pra conseguir mais isca dessa A gente tem que fazer mais cubo de lixo Tá, então deixa eu pescar tudo Que ideia com essa isca Nossa, os itens não tão trocando na mão, batendo Camarão, luz, Rash Vou botar lá Vou botar lá Camarão, luz Não tem espaço Só não é foda-se, então, sabe Tá, eu já peguei a argila que eu precisava Pra craftar um negócio Tu viu que tem put-lagzinho Pra botar Ele comeu o peixe Quem comeu o peixe? O peixe comeu a isca O peixe comeu a isca Ah, tá Nossa, um peixe desse é uma moeda de troca só Que merda Camarão, luz Outro, camarão, luz Ó, os melhores peixes Vou falar pra você quais são os melhores peixes, tá, Colô? É, mas a gente tem a simples Então a gente precisa de uma isca mais rebuscada É, o camarão Os que são bons é o peixe leão O peixe lua Os cinco pontas O lúcio rosa A lagosta arco-íris E o papa tubarão Esses são os que valem mais Não peguei nenhum desses Eu tenho camarão, luz E... Carpontuda Tá bom Leva lá Tem mais dois camarão, luz E uma carpontuda Troca ela pela moeda Tá na bela tchau, Gata? Já vou aí, já Tô tentando Que eu vi Tô mandando Te mandaram listinha da... É, mandaram O que eu tô vendo Muito bom Muito bom Ok Por isso que eu falei Que ficam os numerozinhos na cabeça Sim, exato Nossa, a receita do bagre aqui Faz a gente andar mais rápido Pois é, eu te falei Que era pra pegar o bagre Tem uma outra receita ali Que faz a gente respirar mais tempo Dentro da água também Opa Ahn Você já usou todas as iscas? Já Todas as iscas renderam um peixinho Que tá ali na caixinha de peixe cru Pronto, aí agora tem dois bagulhos pra colher mel Aí você viu que eu intercalhei flor Intercalhei Flor aqui, ó Tem uma aqui e uma aqui E quanto mais flor perto é melhor Daria pra botar até mais uma aqui na frente Acho que tem um lá embaixo Eu acho que pega A ver se tem semente No tênis Mas dá pra ter, peraí Nossa, isso é difícil, hein Batera, tá muito legal, Batera Não é Sabe qual é o problema? Maior? É o delay Não dá Fala pro pessoal que eles não entendem É, muito chato Tem um delay, gente Entre você apertar o número E a tecla tocar lá E isso buga a cabeça O input lag Tem um input lag na música É, exatamente Mas essa aqui é do Piratas do Caribe, ó Pô, ia ser demais, mano Imagina As mais rapidinhas é que é difícil, né? Exatamente Onde é o mel aqui, gente? Eu tô perdido É que mel Brido Opa, quase foi agora, hein? É, então O que que conseguiu lá, Rayache? Com as moedas? As moedas só, não Eu não comprei nada ainda Vou guardar, a gente compra Não quis comprar o salmão? Não quis comprar Não sei se vocês acham que vale a pena Eu volto lá e compro Mas é que a gente só consegue comprar uma receita só Porque a gente só tem um cubo de lixo, entendeu? Ó, não tem mais um cubo de lixo? Compra com esse cubo de lixo mais extra, cara Não Só tem um só O tubarão tá comendo barco Tudo bem As partes que importam Ele não tá comendo É o oito Ok Papapã Partido, hein? Só vai, só vai Ó a Terra conseguindo mais rapidinho Colônio É que é difícil Não, agora ainda não Não, agora não Agora não Eu te pedi fazer um bagulho agora Mas é ser desnecessário Trabalho Ih, piscou Piscou, hein Piscou o que, filho? As anteninhas Deu uma piscadinha verde Deu uma piscadinha É sinal, né Ah, mas não piscou mais Só piscou uma vezinha Estragou Ué, eu não peguei? Colônio, ó Presta atenção Muita atenção Isso é difícil, hein? Tá prestando? Tô tentando Tô me dedicando, pelo menos Tô tentando Ah, é Muito difícil Opa, tô morrendo Fiquei trocando aqui Tô morrendo Puta, esse barco girando Eu não consigo botar um bagulho Do ré, do ré, ré, ré Do ré, mi fá, fá Do ré, do ré, ré Deixa esse rolê andar reto E rapidinho, o Raj Só pegar um baú aqui Eu vou endireitar ele Ih, me perdi Porque senão eu não consigo botar o bagulho no chão Fica girando, Ju Calma aí Lê, tu me fez prestar atenção E não concluiu o Lê Ah, não É porque eu queria te mostrar Era algo visual Mas o Raj Precisa parar o barco Parar de se estabilizar o barco Senão eu não consigo botar Pronto, agora a gente só vai reto Ok Ah, vocês estavam achando que encheu sozinha? Aquela hora que tava parada Eu que enchi na mão Água Ah, você encheu na mão? Não, não Eu tava enchendo sozinho também Eu peguei a água E encheu de novo Será? Sim, tô te falando A hora que ele tava parado Eu não encheu, não Pra mim, encheu É mesmo? Colora, vem ver A não ser que Quando você enche Você bota num reservatório E ele puxa ele ali Eu ainda tô botando sua cozinha Caramba Eu peguei a água Ah, não era só o antigo Eu tava pegando no antigo E tá, eu boto o peixe Não, não é o antigo, Batera É no galão Deixa eu botar Então foi isso Eu peguei no errado É aqui, ó Hummm Não, eu tava pegando daqui, ó Pegou aqui, ó Ele já enche de novo Nossa, aí é Godin Pode demais Tá, agora tu faz e volta aí no peixe Já tá o peixe aí, ó Tá, mas eu quero as outras duas Eu preciso do resto dos outros fogões Os de madeira também É só você parar de ter três meses de nascença E esperar eu terminar Tá bom, mas tu bota os outros fogões também, por favor, obrigado Eu tô tentando botar Sim, era um lugar, era coisa diferente, gente Eu curti agora Caralho, eu adorei meu gaveteiro aqui Eu fiz um gaveteiro pra mim também, muito bom Ah, é? Vocês tem gaveteiros individuais? Vocês estão ligados que o churrasco vai perder um pouco do sabor, né, cara? É, não é individual É que eu achei que era menor, sinceramente É, é muito grande Aí eu tive que enfiar ele aqui Mas ficou bom Aí embaixo não cabe Ó, o dia é sobrevivido 59, já estamos chegando em dois meses de sobrevivência Easy Tão ligado que a gente fez três anos no Valhain, né? Três anos Meu Deus Ai, eu não lembro Três anos Faz três anos que eu vi jogo Valhain, nem fudendo Não, a gente fez três anos de sobrevivência dentro do Valhain In-game, é, lá no... Ah, vocês precisam dar uma galinha? Isso, é tipo isso Tô com síndrome de falta de Valhain Como chama galinha? É, Gabe Adoro peru Gabe, hum, na verdade Que na verdade é um peru Justo Ó, vão pegando os itens aqui, ó Tem muito item nas redes, hein Nas redes sociais Redes sociais Redes sociais Ó, vocês viram hoje, cara? O vídeo Deram... Deram RT lá da pessoa falando não Porque... Comparando lá do multiverso Comprar um terreno Não, foi comprar um terreno no multiverso Eu casei no multiverso Ah, eu vi, eu vi A periferia do multiverso Exato, a periferia É caro, Batera É, meu Deus, cara Acho que é barato a periferia no multiverso É o Jeff, o Jeff que deu o RT Não É, não é o multiverso É, não é o multiverso Do metaverso Metaverso Tem valor pra mim É, foi mal, o multiverso é o jogo Periferia do... Não, o multiverso é o... é o multiverso, queridão Imagina, imagina o Batera Gamer que é guitarrista Existe no multiverso Não, é que lá eu... Ué, não tem o professor de autoescola, Batera Gamer, professor de autoescola, é multiverso Não tem esse aí, não tem Tem Mas foi engraçado Calculos matemáticos precisos, Shady O que é aquilo ali na frente, mano? Meu Deus, não gira esse barco, aaaah Ai meu Deus Mano, tem uma plataforma aqui na frente ou eu tô maluco, gente? Olha Tem uma plataforma ali na frente Tá maluco, tá maluco Tem uma plataforma aqui na frente Ambas as afirmações estão corretas Tá maluco Passou E aqui não é a ilha ainda Ué, não, nem fuder na ilha depois Nossa, isso aqui vai cogumelo Isso aqui vai cogumelo Eita porra Aí vai peixe Não, mas a gente tá chegando Tem uma plataforma lá, Rai Não, não tem só uma plataforma Tem uma área de terra enorme Vem, Colono É gelo? Colono É gelo É gelo O peixe que eu preciso você não tá colocando aqui, Colono Aí fica difícil Meu Deus, é gelo, cara Colono Eu quero É a... É o que você quer, Batera Pet? Colono É o que você quer, Batera Pet? Colono, ó Vem cá, rapidinho Agora é sério Vem cá Não, agora eu tenho que dar peixe pro Batera Bota Põe aí Gente, a área final é de gelo, tá? Ah, e a canela? Precisa de roupa Precisa de roupa especial Lhama Precisa de roupa Fudeu É, aí a gente vai ter que sair pra caçar Fudeu É isso, Batera, o que tu queria? Era isso, obrigado Era a cavalinha Ai meu Deus, entalei, desculpa Não passa aqui nosso barco? Caralho, não passa A gente é muito grande, cara Porra A gente tá aqui no gelo, ó Não é pra descer não Não é pra descer não Volta aí Colono Deixa eu só te explicar um bagulho aqui É importante Como é que eu cozinho? Pra não gastar recurso à toa Escuta o que eu vou falar primeiro Tá, bateria Tem a bateria Não precisa fazer outra bateria Quando essa acabar a carga Tem o carregador aqui atrás E ele tá abastecido pra carregar a bateria Inclusive tem uma que já tá pronta pra substituir Aqui, ó Tá, vem aqui, pega, bota outra e troca Isso, exatamente Ok Perfeito Obrigado De nada Gostou da porra da sua cozinha? Gostei, eu tenho uma cozinha completa Então tá bom Muito peixe assado Cadê a minha... Ah, agora as minhas barri... Minhas barri... Tá, entendi Tu substituiu... Perfeito Isso, porque tava horrível Aquilo lá é coisa de... Pobre Olha o de pobre Pobre da preferia do multiverso Do multiverso, é Exato É verdade É verdade Tá nevando aqui já, ó Tá vendo a neve? Já tá nevando Eu acho que pode ser que a gente precise dos pelos, tá? É, se a gente começar a perder vida a gente vai perceber Talvez Talvez O colono compraria um terreno no metaverso? Não compraria, infelizmente Ou felizmente Gente, porque tem um monte de... Enfim Icebergão Ai, acho que quase bateu no iceberg Tá A gente nem chegou perto do iceberg ainda, Batera Como não? Passou do lado ali um gelão Aquilo não é o iceberg Um geloucos Você lembra do geloucos? Nossa, eu tinha algum... Caralho, isso aí é enorme Era aqueles colecionáveis da Coca-Cola É isso, exato Que eram uns brinquedinhos Era um... Os bagulhinhos de plástico Não lembro Hum, talvez então se lembre, Batera Quando o gelouco tinha Eu era muito criança Tá ligado? Muuuuuito criança Hayashi não é novinho Mas também não é tão idoso Não é novinho Deve ser É idosíssimo Eu era criança Eu não tinha nascido ainda Quê? Chamou de véia Não, tô me chamando de novo Chamou de véia É diferente Não, eu confesso que eu falei quê Porque eu entendi assim Quando eu era criança Eu não tinha nascido ainda Não Ele disse isso Ele disse isso Ele falou com todas as letras É, exato Gente, eu não sei exatamente o lugar pra parar mais Acho que vai ser aqui mesmo A gente vai ter que subir nesse estilo aí? Vai Provavelmente Mas vai gelar o pezinho Madeira Acabou Madeira Tá valendo aqui como é que faz pra fazer um binóculo Aqui ó Pega aqui Já peguei Já peguei Nice Pra que serve o piano no barco? Pra tocar músicas O Gabe tocou todas 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 As músicas Todas Tocou despacito Também tocou umas bateras É, tentei né Tocou despacito Pronto Pronto Assim a gente sai pelo segundo andar Deu bom no final das contas É, tô andando no gelo aqui e não tô perdendo vida Então eu acho que... Tá de boa Ryan? Então é isso O jogo ele é muito... Ele é uma jornada Ele não tem muita dificuldade nesse sentido É verdade Tá, é... Podia ir Podia ter uns batuques também pra acompanhar Tipo no C.O.T.V.S. onde os instrumentos se... Sincronizam Caramba, que gelão hein Eu vou roubar... Uns treco Roubei mesmo chat Foda-se Rouba do armário do Hayashi O que? Do armário não tem nada Ah, não sei, mas dele pode roubar né Pode roubar Vamos tentar indo gente É, eu tô pronto Tô pegando comida aqui Eu tô pronta já Já esvaziou inventário Já fiz a porra tudo Caralho, essa churrasqueira nova é nice Bom, vou levar aqui um coisinho desse Esse aqui é... Vou levar... Esse... Guarda esse... Nossa, mas na neve você fica escorregando... No gelo você fica escorregando o tempo todo Fica parado e não fica parado Ah, faz sentido né Guarda isso, guarda o plástico Cara, a gente tá bem longe Será que tu acha melhor dar uma volta? Olha só... Pois é... Será, cara? É isso que eu ia falar Eu acho que talvez tenha um lugar melhor pra parar Eu não sei Tá vendo que a gente tá bem longe da ilha que... Eu não sei se tem como subir pelas laterais Só que eu tenho que dar toda a volta pra olhar, tá ligado? Vai levar um tempinho Agora se quiserem ficar aqui mesmo a gente fica aqui mesmo É mais fácil perguntar pro chat Chat, essa ilha é toda rodeada de geleira? Porque aí a gente não dá a volta toda E se ela é toda rodeada de geleira, foda Sim, então não adianta Ah, então beleza Inclusive falaram pra tomar cuidado Porque como é muito longe Se morrer... Vai dar merda É, vai ser um caminho pra voltar Cara, o Gabe viciou no piano, vagabundo É a música dos zombies, né? Que ele tá tocando agora É, eu tô tentando É difícil Porque tem que ficar trocando shift É a do shift É a do shift É difícil, né? É Bom, tô pronto Tá saindo mais ou menos Tá, tá quase É que é um instrumento completamente novo Isso aí, não é um... Ah, talvez é Tá gostando, Gabe? Tô gostando bastante Tá gostando? Pra dar tudo com decoração Eu não tô investindo na decoração do Pioninha Tá parecendo um lugar de oferenda ali, né? Coloca uma garrafa de bebida aí Já tem lá com fogo Já tem lá com fogo Vamos então Então vamos Quero ver tudo Bora Ah, anda estranho mesmo Será que tem algum sapato que... Eu sei o que que anda por aqui Porque eu peguei spoiler O que tem aqui eu sei pra locomover, mas... Enfim Fica no ar Esse spoiler eu tomei E não é nem foi de vocês que falaram no chat, não Eu tomei no... Numa live, ó, um tempo atrás Quando saiu Já tomou? Como é que a gente sobe nesse negócio aqui? Já tomei Ah, dá pra subir Ah, podia dar pra correr e... Slidando, né? Escorregando, né? Isso é engraçado Slide cancel, né, batera? É É A gente pula na água aqui, Gabe? Aham, por aqui mesmo Bom, pelo menos não perde vida, né? Se a gente... Se fosse o Valheim aqui, a gente já estaria morto já Ixi... Nossa, tava todo cagado O Tribes também, a gente já estaria morrendo Nossa, eu vi a luzes verdes Tribes Season Nova semana que vem, hein? Tá vendo as luzes verdes, Gabe? Fiquei sabendo, fiquei sabendo Você não pode olhar direto lá dentro Ah, eu tô vendo luzes verdes, ó É, o FOV Tem que ver no FOV É, exato É a Aurora? É a Aurora Boreal? Não é É uma... É a Aurora Boreal, hein? É, né? Tipo, uma cópia, né? Mas é pra lá que a gente vai Ou não, sei lá Bom, eu já subi Nossa, será que aqui vai ter urso polar, mano? No céu inteiro, assim, né? Mas as cores são parecidas Gente, cadê vocês? Eu subi A gente deu a volta Em direção da torre a gente foi Ok, tô indo E aí as Aurora estão pra direita, nossa Ó, segure pra pegar cabo elétrico Tô pegando Ah, tem que... Acho que eu tenho que pegar tudo o cabo Pô, nossa, tem que puxar o cabo inteiro Ah, não, ó, peguei dois cabos elétricos Ah, pegou dois, é Eu peguei dois também Ah, pegou dois, é Todo mundo pegou Não sei se aqui tem, né, Shanti Caramba, ladrãozinho de cabo Tem um prédio aqui na esquerda de vocês Tem um prédio aqui na esquerda de vocês Tem um prédio aqui na esquerda de vocês Ah, olha aqui Tem que começar a puxar o cabo, gente Nem fudendo, bateria Ah, começaram a puxar o cabo Caralho, nossa Isso aqui é muito bom A gente tem um jet ski de neve, cara Eita porra Ficou atropelado É isso, exato Desculpa Pra onde tem que levar o cabo? Tô levando o cabo Não sei Ah, mas a gente não vai ter cabo suficiente Vai ter que ter mais Aqui, 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 ó Trouxe o cabo Trouxe o cabo Trouxe o cabo, hein? Onde você ligou o cabo? Vem comigo Vem comigo Pode dirigir Trouxe o cabo É da hora, da hora Eita, ali vira Aqui, 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 ó Trouxe o cabo Trouxe o cabo Vem comigo Mas já usou dois cabos Acho que a gente não tem mais cabo pra usar Então, não sei se tem, pois é Mano, eu acho que tem que puxar cabo Aqui, ó, gente Eu não sei onde é que tá o próximo Ah, é aqui mesmo, é Onde? Aqui, ó Ah, pra ir abrindo as casinhas, é isso? É Aqui, 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 aqui Aqui conecta, boa Isso, é Exatamente Mais um Mais um Tô vindo pra cá Olha, é uma sala de ginástica aqui, gente Uma academia Puxei outro Vem comigo, vem comigo Ih, não tem mais cabo Acabou o cabo Eu tenho um aqui, ó Puxei um aqui, ó Topo de vegetais Ah, numa décis, mano Dá pra tirar o cabo Olha, gente Aqui, ó, vocês sabem? Remove aqui também Remove aqui também Agora Daquele lado ali A gente não viu as casinhas, tá ligado? É, puxar o cabo Vou puxar o cabo de novo Puxar ele e fecha Pera, ó Vem comigo Se fechar ali dentro Ah, vocês estão abrindo e tirando Entendi É, vem cá Vem cá Procura Aqui, ó Aqui, 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 aqui Não chegou Aqui em cima tem? Hum, não, colono Eu preciso encontrar um lugar pra ligar o cabo Aqui tem Não, tinha uma outra Do lado da casinha que a gente tava Tinha outra Aqui, aqui, colono Aqui não chega Não chega Tem uma distância Tem que conectar aqui Deve Então tem aí Tem uma distância Tem uma distância Conecta aqui Onde conecta? Mas tem que chegar Mas tem que vir da torre, né? Tem, sim Tem aqui, ó Um em cima aqui, ó Que deve puxar pros outros Tá vendo? Isso aqui, ó Sim, é Tem em cima da pedra ali Tá, vocês conectaram esse cabo aqui Só que esse cabo aqui Tem que conectar lá de baixo Mas não dá pra chegar no Tenta, puxa lá de baixo Começa lá de baixo E encontra um ponto pra conectar Ai, ai Lá em baixo Não sei também É pra espalhar energia, eu acho Mas se não tiver ligado lá no Primeirão na torre Não adianta nada Isso, não adianta É, eu acho que a energia Vem pro outro lado, ó Batera Vem cá, puxa pra cá Vamos ver se pra cá tem alguma coisa Não tem nada pra conectar o cabo aqui, cara Ah, mas ele dá pra sair dois de uma vez só Tem uma entrada aqui Tem um galpãozinho aqui Deixa eu ver o que que tem aqui Aqui, tinha que conectar esse cabo Pra abrir essa porta, velho Ih Tananana Tananana Ai Ih, bateram essa prolança Não, é pra cá, ó Colôno Tem, tem gai Eu acho que tem que ser pra cá mesmo E daqui a gente vai pro outro lado Tem, tem gai Tem, tem gai Tá, tem gai Tá aqui Não, não, desconecta esse aí Ué, por quê? Por quê? Por quê? Porque eu não consigo conectar Desconecta, tira o teu cabo Ah não, tá, tá, é o mesmo Já tá, é o mesmo cabo Esquece Oxi Desculpe-me Agora a gente tem que encontrar O próximo Aqui, aqui É porque, ó, ele tem limite de distância Aqui Tem, tem limite de distância Eu quero que tu pegue pra te ver Vai lá e pega E tenta esticar ele o máximo Vai ficar vermelho Entendi Aqui a gente abriu tudo Tem que conectar todas as Eu sei que já Tem que conectar todas as estaçõezinhas Eu acho, não é? Exato, é Tenta conectar aqui, gente Eu acho que são todas essas, é Ao invés de conectar direto nas casinhas Isso aqui já foi feito, cara Eu sei Tentar puxar outra lá de baixo Não vai, não vai até aqui Acho que é dali de baixo Aqui em cima, talvez Não vai Muito longe Será que não tem mais cabo pra pegar, mano? Tô procurando Deve ter Tá Essa ligação Dá pra vir até aqui, ó Porque daí eu consigo Não, não vai Não chego, ó Aqui não chego, ó Vou pegar mais um cabo aqui, gente Vou pegar mais um aqui Pega Pensei, aumenta o comprimento Mentira, não vou pegar não Tem um lúrso aqui É um lúrso branco Eu não vou pegar, não Onde que é a bateria? Eu posso tentar tirar Tu para de andar de ir, Jack Skiver Eu tô indo procurar o cabo, porra Calma Exato, eu vim de jet ski aqui também, ó Quer ver? Deixa eu voltar aí É onde tá a luz da aurora? Tá vendo? É, pra esse lado, é Lembra que a gente viu O primeiro poste foi pra esquerda? Peraí, peraí, peraí A gente vem pra direita Localizamos alguma coisa aqui, mas acho que assim Meu Deus, acabei de ver o lúrso Viu? Eu tô nele aqui, batera Cadê você? É, agora eu voltei Calma, vou voltar aí Será que é o mesmo? Perto de uma torre? Perto de uma torre Então, calma aí Deixa eu ver se é esse não Agora não tem mais cabo Qual que é o botão de terceira pessoa mesmo? Vírgula Vírgula? Ah, é Bem melhor pra dirigir essa porra Ah Ai, tô envenenada Será que eu consigo atropelar o urso? Ah, é outro urso mesmo Gente, eu acho que a resposta deve estar aqui onde a gente tá, pô A resposta é cabo Você pegar cabo eu consigo... Eu vi essa parte de quando você desce que envenena, né? É Eu tô aqui esperando vocês pegarem cabo pra eu continuar abrindo as portas Bom, eu vou tentar matar esse urso sozinho aqui Nossa, perigoso Perigosíssimo Ah, tem arco, né? Tem o arco Não sei se eu vou ter flecha suficiente Galinha com coco Batera Ah, eu tô fugindo do urso Tom, escuta Galinha com coco Experimenta isso na receita lá Eu encontrei e tô comendo Tô comendo e me deu muita vida Galinha com coco Ih, travei a minha motinha Eu sou ousada Grande tristeza Matei, matei meu urso Tá, eu preciso que tu pegue o cabo pra eu ver se eu consigo puxar mais Vou pegar Ali, talvez Usada Descapotei, descapotei Vou pegar Ah, mas tem cada base tem um urso aí Peguei, peguei mais dois Peguei mais dois Peguei mais dois carros Consegui puxar Boa Consegui puxar Vou tentar voar no Batera Você deve ter ido pro outro lado então, Batera Aqui, ó, Gabi Abrimos mais... Vou pegar, vou pegar aqui, ó Vou pegar, calma aí Duas moedas novas Oh Peguei a máquina de venda Clássico Conseguiu estender aí, o colonel? Consegui pegar mais dois sem o urso me matar aqui Ótimo Vou continuar estendendo pra cá, Gabi A gente tem que encontrar o próximo aqui Tem que andar aqui, ó Aqui no meio, aqui no meio Pra alimentar as outras, ó Tem mais botinho espalhada pelo mapa, viu, gente Não é só uma não Mas aí deve chegar Aqui tem um escondido, Gabi Porque essa porta aqui não abre Ah, mas quem sabe aí não abra mesmo Daqui deve ir lá pra cima ou pras outras possibilidades Já puxei pra cá Já puxei pra cá Vou puxar pra outra Aqui, aqui, aqui Aqui, colou Acho que aqui não chega Ah, eu aqui, Batera Não chegou Deve chegar Não chegou É, esse aí, ó Eu tava tentando atropelar ele Aqui não chegou Então ali, 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 ali Esse aqui chega Esse chega, esse chega Esse chega Não é possível, tá do lado Esse chega, esse chega Daí quem sabe Talvez desse Pronto Agora daqui Pra cá Aqui não tem Pra cá, não tem Pra cá, colou Aqui Aqui Essa porta aí já abre Aqui deve ser depois Sim, eu acho que sim Embaixo, não sei se você viu Que tem umas entradas, Hayashi Que tem gás embaixo Não Ali exige um maçarico É, tem uns lugares que se você Ele vai pra dentro da terra assim Tipo umas Na prata Umas plataformas daí É como se fosse isso aqui Um bunkerzinho Só que ele desce Sabe, daí Tem gás Acabou os carros Aí tem gás lá embaixo Gás o que? É tipo o gás É... Do mal? Como se... É, como se fosse Radioativo, sabe? Entendeu? Ler Tem que conectar todos Você precisa de mais cabo ou ainda não? Muito cabo Esse aí tem que pegar então É, acho esse aí Tem que pegar todos Não, tem um que eu não peguei Esse aí Já? Então é o próximo Era o que o Wilson tava lá Não, não, acho que não É que eu não sei se a gente foi daqui que a gente veio Não sei É aqui que é o bagulho de gás Ah não Aqui é Não, é mais lá pro outro lado lá Ah é, aqui é da... É da onde a gente veio Quer ver, ó Caramba, escorrega isso aqui, né? É, tem que ir fazendo um Tokyo Drift Ah, esse jogo é muito bom Pedra Eu peguei uma pedra Ó, aqui tem uma torre Ó, aqui tem cabo Pega a cabinha aí pra mim Ah, genial Eu sou um gênio Ó, caralho O Batera Costuma dizer também isso de mim O que? Ah é? Eu sou um gênio Ah, nossa, eu não sei onde eu tava com a cabeça Constantemente Ó, tem coisa pra cá, Batera também Aham, tô indo aí Ó, tô abrindo mais aqui, ó Aqui já tem um bloco Ah, uma cabeça Eu caí, Batera abriu um buraco, você viu isso? Vi E você tá a reação de Poker Face? Meu Deus do céu, eu quase morri Ele tá... Ó, aqui, ó Dá um tchauzinho Como é que eu volto? Eu não volto mais Amor, ué Vai tomar no cu Acabou os cabos Precisamos de mais cabos Mas abriu o cu do colono aqui, cara É, eu vi É um cuzão do colono mesmo, olha Verdade Loucura Eu vi Eu vi Eu vi aqui, ó Caralho, tem o peixe do Nemo Aham, lá vai Se vira com o urso agora Aham, lá vai Aham, lá vai Vou dar... vou debrar o urso Não Eu tô com isso aqui, gente Mano, eu tô explorando a parte de dentro do bagulho com veneno, sabe como? Bálsamo de cura Como? Bálsamo de cura Não, eu vou puxar ele aqui É, isso aí Eu consegui já lutear umas três salas aqui, só no foda-se Ih, eu tô achando que eu vou precisar de tubo de oxigênio aqui, hein Ah não, dá pra chegar Lembrando que precisamos de cabos Calma, eu tô tentando pegar mais um colono, é porque tem um urso aqui Colou urso? É Eu tô tentando puxar ele pra longe do negócio Nossa, o barco tava aonde? Pra lá, né? Eu vou guardar umas coisas Malu, onde eu tô indo? Eu não sei, tá? O urso! Mas eu tô indo Tô subindo uma escada, mano Que foi isso? Ah, esse aqui já pegou já Esse aqui... Eu tô vendo alguém lá em cima, lá E você, Rash? Sou eu, sou eu, colono Não, sou eu Caralho, eu saí dentro... Ah, Batera, acho que eu tô dentro daquele prédio lá agora Do... Ah, olha aí, ó Cabo, pegaram o cabo, não pegaram o cabo A Batera tá pegando o cabo, ó Tô indo atrás, tô tentando, tô procurando, é que é difícil eu encontrar Ó, esse aqui, se eu for abaixadinho aqui, ó Vou conseguir pegar Abre, ó Hihihi Ah, ele me viu Novo registro Uh Dá um cabinho Calma, eu tô tentando, o urso não tá me deixando Meu Deus do céu Já já eu chego aí, Batera, eu acho Quer dizer, não sei, tem outro andar pra eu olhar aqui Ele é muito duro, o urso Meu Deus, tem puzzle, tá? O urso Meu Deus, eu cheguei num telescópio Telescópio, telescópio mesmo Telescópio tipo, juro, não É aqueles telescópios de... Telescópio Telescópio que vê os alienígenas e as estrelas e as galáxias E eu tenho que controlar um bagulho aqui, ó E tem a galáxia mostrando o dedo do meio pra mim Mano, olha, aqui ó, a aurora Não, é Europa, não É... Andromeda aqui, ó É, esse aqui tem fio, esse aqui tem... Ô, Batera, cadê meu cabo, Batera? Meu Deus Tem um cofre Batera, eu tô mandando o cão tomar no cu de achar Não, não vou não, não vou não Eu tô lidando com o urso aqui, é porque o urso ele tá muito chato Um urso? É O urso! Achei o Anri também O urso ele tá pronto pra mim O urso ele tá pronto pra mim Talvez Filha da puta A urso A urso Ai, vou morrer Não fala com mim mais, mas eu acho que é mais seguro para alguém ficar atrás Se alguém achar um código aí me avise, hein E um cabo Ok, eu tô... eu tô no barco, eu tive que voltar pro barco Eu achei umas notas aqui de vários itens que a gente talvez vai precisar 9157 não é, isso aqui é outra coisa Eu preciso de um código de quatro dígitos, mano A gente vai achar isso em algum lugar, eventualmente 9157 Matou o urso, Batera? Não É um inútil, resolve lá É que ele não tem arco, aí é foda Calma aí, seu cabo, enfia no cu Quem que eu tô cego Deixei item Ó, ó, vem cá, tem caixa de moeda aqui, ó Vem todo mundo pra cá com os cabos agora Ah, filho, calma Mais longe que a Xuxa agora Felizmente não vai rolar Ah, coisas inúteis Eu imagino que tu botou uma escada Poste no final da escada, o quê? Tá aqui o número? Ah, deve ser isso aqui, ó, um oito, entendi Um dois, entendi Nossa, vamos jogar, Gabe Onde, calma, deixou a coisa pra trás A tábua É sinuquinha Ah, mas eu tenho que achar esses aqui agora também Eu tenho que procurar nas constelações Olha, Massarico Peguei reinador de biocombustível avançado Qual que é o sentido? Reinador de biocombustível Hum, vou tentar dar a volta Aqui era isso É o número de estrelas? É o número de estrelas, né Um, dois estrelas Um, dois, quatro, seis, sete, oito estrelas Entendi, o cara sabe, hein Parabéns Excelente, gente Eu preciso achar o tubarão E o Seagull Ah, dá pra comprar coisinha, hein Ah, mas é só contar Não tem que achar nada, mano Já tá aqui Ah, o jogo é fácil demais Vem, Gabe Vamos procurar o próximo cabo, Gabe Quem zoeira? Eu tô procurando Tô procurando Tô procurando Não, não O próximo lugar de enfiar o cabo Ah, lugar pra conectar Tá, é Eu, cara Parece que Não, porque lá já veio Eu acho que já foi tudo, hein Ou só música Não pode ter tudo Porque aqui já é estação Aí não tem lugar pra conectar, eu acho É, eu não sei a ordem Ok, não Não tem mais mel Tá sobrando cabo, tá entendendo Que não pode sobrar cabo Ah, tá sobrando? É, tem um cabo Ah, o maçarico é aqui mesmo, Hayashi É verdade É naquela porta Eu usei É, eu peguei o maçarico Ah, já pegou Entendi Ah, é verdade Mas agora precisa da chave É uma chave de selene Que precisa Chave de selene Que eu tô tentando abrir Pode ser É que aqui o maçarico Era só pra derreter o gelinho Que tava Que tava fora Ah, eu tô voltando pra ilha Eu tava com pouca vida E E agora, Gabe? Minha perdida uma das garrafas Tava com sede Então de cabo Vocês já não precisam mais agora? Não sei Ui, caralho Eu não consigo A não ser que eu tenha feito Alguma coisa errada O comentário tá Tô mutuado Tá aí O que que a gente conseguiu Com De máximo Prêmio Gabe Lá dentro Nessa última casa Nessa última casa Aí tem parents Hã? Hum Um de quadro De quatro 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 Eu acho que sim Também Eu acho que sim Cara, eu lutei As três primeiras salas iniciais Do negócio de veneno Tá? Dá pra passar reto Eu já sei os números Mas eu não sei a ordem dos números Eu tenho os quatro números Da combinação do cofre Mas eu não sei Em que ordem colocar eles Cara Deve ter alguma forma Tentativa e erro Que lhe dá Mas é que dá Muitas tentativas Calma, calma, calma Quatro números dá Dezesseis vezes dezesseis Dá Não, não dá tudo isso São quatro números Quatro É No diário Tem quatro imagens Uma é Uma Quatro Eu vi, mas Essas imagens Não me ajudam em nada Mas você chegou a ver elas Em algum lugar? Não, então Baseado no que eu tenho aqui Meu Deus do céu Que susto Elas não me ajudam Aqui eu tenho uma lança Uma âncora Um tubarão E um O que é seagull mesmo? Como é que é seagull em inglês? Águia Ah não, seagull é a gaivota Gaivota Seagull é a gaivota É isso que eu tenho, mano Cara, aqui tem um Se isso aqui for uma gaivota Talvez seja uma gaivota Não sei pra onde você foi, querido Ah, só se a âncora for pro barco Então a âncora seria o quatro A gaivota seria o um Então calma Então se a gaivota é o um Então a gaivota seria o Tá, um é o sete Ai, eu tô sendo muito Cadê a chave da Selene? Sete, dois, três, oito Um, sete, três, dois, oito Eu fiquei por um Agora é que eu vi, mano Eu tava me perguntando Da onde saiu tanto action figure Na porra do piano O colono fudeu a minha estante, mano Meu Deus Cara, eu jogo fora a tua grega E se me mexer aqui de novo, mano Papo dez Caralho Vai se fuder, mano Já me perdi, chat Nem sei se eu já testei Eu ia falar como que chega aí Mas tem que se jogar no buraco Não, não precisa mais Eu já abri a porta principal Ah, boa Talvez, por enquanto Onde é que é o O cu do colono? Me leva lá, Baterna Ai, cara Vamos ver se eu acho Cama aí É pra esse lado aqui, meu Vou deixar um gatinho aqui só Porque tá repetido lá embaixo Vai na frente, Baterna Tô entalado Ó, aqui tem uma âncora Ah, não Ué, não, calma Âncora não Aqui tem um Tem um desse negócio aqui, ó Eu acho que era aqui pra cima, eu acho Ah, aqui foi da onde a gente veio, né Não vai ser aqui, eu acho É, aqui não é Não, aqui não é mesmo Ah, eu não vou lembrar agora Que tristeza Pra cá, talvez Deve ser pra direita, é Nossa, mas ali parece que dá pra rampar Calma aí, deixa eu ver uma coisa Não sei se você viu aqui, ó É o barco? Não, né? Parece que não Não, não sei se dá Mas parece que tem uma aberturazinha ali em cima Tá vendo, né? Ou isso é o peru? Não, aqui, Baterna Aqui é que dá pra rampar, ó Aqui, ó Vem, vem, vem Aqui, ó Aqui, ó, Baterna Vem, vem, vem Aonde? Aonde você tá? Aqui, ó Vem, 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 vem Isso, aí, 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 ó Dá mesmo? Cheguei, Baterna! Chegou mesmo? Um, dois, três, quatro, cinco Isso, aqui mesmo! Boa! Dá pra entrar lá o veículo, Baterna Tá lá no veículo Dois, quatro, seis Tati, é possível ter tesouro nessa ilha? Nossa, tinha muita coisa Caramba Vou voltar Ai, corda e pedra, deixa, Baterna Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Não consigo sair daqui, Baterna? Ah, deixa eu ver Deixa eu tentar bater em você também É isso, mano Tem que achar o barco Aí, aí, saiu, saiu Vai dando ré, vai dando ré Isso, vai sair, vai sair, vai sair Tenta dar ré agora É que eu tô, fiquei em taladão Ah, não bate, é duríssimo Eu posso fazer por tentativa e erro agora Calma aí, deixa eu tentar atirar Calma aí, não Vai sair, sai Sai, sai sim Tava quase saindo O que acontece se eu tomar isso aqui, mano? Ó Nada É isso Acontece nada Não, tem que ser ao contrário, meu Pois é, tu notou que tu vai pra frente, vai pra trás, ou vice-versa? É, mas agora ele vai capotar, ó É, nós vamos cair aqui, amiguinho É o quatro, por quê? Porque o quatro é o único número que não foi ainda Consegui, peguei a chave de Selene E a diagrama âncora estacionária avançada também Calma, onde vocês estão indo agora? Nós estamos perto da Selene Onde é isso? A gente está perto da Selene É lá onde... Aurora Boreal Vem que eu te dou outro lado, galera Isso, lá na Aurora Boreal Calma aí, deixa eu comer que eu tô morrendo Caralho, tudo aí, me espera Sim Vou tentar chegar aí, mas eu tô longe Eu tô indo, mas vai levar um tempinho Cadê meu jet ski, cara? Eu tinha deixado ele por aqui Ah, tá ali Batera, tu acha que tu consegue sair daí, Batera? Ah, consigo, consigo Só que eles números é só pra beitar, né? Pra variar o chat me beitando Vocês foram pra Aurora? Isso, vai pra Aurora É, nós estamos meio que tá lá dentro da lado aqui Não, eu vou com vocês, foi? Eu vou levar um belo turno Tá, então pula aqui que eu tô aqui embaixo Onde é a Aurora? Não tem mais a Aurora Tem, tem Caralho, Batera especializa É que tem horas que ela não renderiza É pra renderizar, tu tem que usar o FOV Vamos esperar eles aqui, Batera Sim, sim Nossa, tem que pegar um jet ski pra cada um, mano Nossa Pega o teu aí Tem outro aqui, né? Caralho Vai ter uns dois entalados aí pelo marco Tem dois entalados já Como assim, gente? É, gente, é Entalado ali? A gente teve problemas, não Teve outro Nossa, eu vou chegar aí em ano que vem Eu vou te buscar onde você tá Não, mas alguém vai buscar, exato Alguém vai de barco Vai pro barco que eu te busco Eu tô naquela primeira torre, eu tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô vendo, tô vendo, tô vendo Ei, ei, ei Esquerda, esquerda, vira esquerda Ah, tô te vendo Pode ser que eu tô com pouca água, mano Eu precisava voltar pra pegar água mesmo Mas acho que dá pra explorar ali Eu tenho garrafa Eita, cana Qualquer coisa a gente compartilha Estacionar aqui pra não ficar no relento, Batera Eu tenho duas garrafas cheias Eu acabei de vir do barco Beleza Bora Uhum Vamos lá Pegou todo mundo Você, chave Olha Vai ter esgol Nossa, meu arco vai quebrar também Eita, porra Olha aqui Caralho Chefe Bizarro Tá dando perda esse cara Inserir hastes de controle Ah, isso a gente vai ter que achar o puzzle Exige uma haste de controle Exige uma chave do reator Ó, equipamento de proteção aqui, gente Pra poder andar nos negócios, ó Eita Vai apertar? Ah, tem a minha portinha É, cada um pega uma É, cada um pega um Caralho Indurabilidade, mano Tem que vir Tem que vir Tem? Tem, olha ali Tá agastando já, ó Onde? Olha em... Tava a legendinha na frente É que a legenda tá... Nossa, não dura muito não, inclusive Não dura Tem que ser rápido aqui dentro Ih, ó Código de três dígitos, hash Código de dois aqui C, C, I Chate Galera que estuda... Ah, aqui tá C, I Vai ter os cartazes Tem os cartazes na parede É, aqui é platina 78PT Nossa, mas é muito sódio Se achar C, I Avisa Que era um lá Mas isso aí é pra por onde? Achei C, I Ah não, tá C, I no computador No computador Tá É, aham Vou sair daqui que eu tô quebrando já P Mano, eu tô printando coisas aqui, velho Pra eu me lembrar depois Aqui é PM, tá, entendi CL Olha pra baixo, matera Tô olhando, tô olhando Dá pra enxergar alguma coisa? Tem uns besouros ali, ó Tem uns besouros Será que não tem dicas aqui, olhando pra baixo? Meu Deus, 30 segundos começou a contagem O que você fez? 30 segundos PM Ah, não, já sei Eu acho que tem que ser os dois ao mesmo tempo, entendeu? Se vai é essa a contagem Eu botei o PM lá Tem que esperar ele recuperar, eu acho Botou o PM Não, dá pra trocar Dá pra trocar? Falta botar o CI, não é isso? Ah, dá, dá mesmo, verdade Eu acho que ele apareceu 30 segundos pra justamente ter esse tempo, entendeu? Vou botar o PM e o CI É tabela periódica, galera É, sim, né? É, mas é que eu não sei de qual, né? Eu também não sei Qual é o número atômico do CI? O PM é 61 O CI deve estar por aí Se o PM está... 61 é PM Não é CL, não, cara Aqui nós temos o PM Não, é CI, é maiúsculo É CI Não, é CI É CI mesmo É que se tu botar a coluna Começa a contar, gente A gente tem que fazer ao mesmo tempo Ah, mas tem o RB aqui também, ó Qual que é o RB? O RB eu vi O RB é minúsculo? O B? É, o B é minúsculo B minúsculo Ah, então pode ser R Então a gente vai ter que se dividir Tá contando Então deve ser isso Vê o RB, quanto que é O RB é 37 Ficaram com a roupa, gente Fica de olho na roupa 37 foi 37 é o RB É, mas ainda falta Então deve ser isso Deve ser o CL1 Vamos voltar Recuperar a roupa Eu fiquei com o PM meu Beleza? Olha só Tá, calma É L É L minúsculo É Fácil É, faz sentido Sim, sim É porque na tabela periódica Não tem CI De fato O Ludi Era veio falar aqui É verdade O P Ah, gente Mas aí eu também Exato Não, não tem mesmo Mas eu tenho que ir lá Ah, 17 17 17 17 17 17 Isso Todo um posicionado O RB é quanto mesmo? 37? Ah, eu achei que eu tinha achado 37, 37 Posicionados? Já dá pra colocar? Voltei já Voltei Aí abriu, abriu É apagou Vem, vem, vem 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 Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Mas ele tá gastando a roupa É, sim Mas a gente tem que voltar eventualmente Voltar vai pegar Não tem roupa ali Ó, peguei uma haste Boa, haste de controle Ah, tem mais roupa pra pegar aqui E aí é pra descer Ah, aqui, aqui Peguei a roupa Peguei a roupa Peguei a roupa já Vem, vem Já desci É pra descer É pra descer Ó, eu vou girar Girei uma roda aqui Tem, tem aranha Tem aranha Sobô Que isso Mata ela, mata ela É um besouro gigante É um besouro amor Morreu, morreu Essa filha da puta Tô girando a roda Gira, gira, gira Tá abrindo, tá abrindo Tá abrindo, tá abrindo Tem mais aranha aqui, gente Tô chegando A gente tá te protegendo, Colombo Só continua Caralho, virou PW isso aqui Continua Bora, bora Vem, 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 vem Tá, aqui em cima tem proteção Procura o próximo na roupa Aqui outra haste Peguei a haste Boa Dois, três Mais Ó as aranhas ali fora Os besouros, né Besouros Aqui tem um Alguém tá com o inventário cheio Ei, tá aí Cuidado Cuidado Eu apertei uma alavanca Eu não imaginava É o laser É o laser Eu acho que ele tem que rebater No lugar certo aí agora Imagino eu Tem uma outra alavanca Claro que vocês aí, ó Tem, tem Mas não dá pra apertar Segure pra girar lentamente Ah não Calma Entendi É outro botão Aqui, ó Tô mexendo Ai, calma Tô me matando Ô, desculpa É porque eu não tô vendo Nossa, eu joguei um item fora E eu não consigo pegar esse item Eu peguei, peguei Peguei, era a tábua É, tá, onde Mas tem que ver pra onde Tem que rebater Aí, ó Pra uma porta foi É isso? Um pouco mais pra esquerda Pra outra porta Que tem que chegar na porta Foi quase, tinha dado certo Aí, ó Foi, foi, foi É isso, né É isso É isso É isso É isso Vamos precisar de mais roupa Comam e bebam É, as roupas Ah, é Precisa beber Outro laser aqui, ó O que que tem aqui? Eu não vou tocar nos lasers Ah, tem que girar tudo Ah, aqui a gente vai rebater também Ah, é, ó Aqui eu giro os bagulho Que reflete, ó A última eu vou deixar Pra virada pra porta, ó Acho que você vai Joga o laser pra cá Pra eu girar lentamente o meu Vai, vai, vai Tá, mas tem que achar O laser primeiro Tá, eu já achei O laser é lá na porta, né Lá na frente, lá na frente Ah, ele rebate aqui Ah, ele vai vir lá de trás Ah, não, é aqui Lá de trás Não, não, é aqui, ó Ó, então tem que rebater Tem que girar Calma, eu vou girar esse aqui Ó, gira esse daí pra cá Pra cá onde eu tô aqui, ó Pulando Mas como que eu sei Ah, tá, calma Gira até o meu, é Boa, agora gira pra mim Isso, isso Calma, agora eu vou girar pra alguém Gira, gira pra alguém Mas aí não chega Tem um bagulho na frente, ó Ah É pra outro lugar que eu vou jogar aqui Não é, eu não sei Eu acho que o caminho Joga pra mim aqui, ó Onde você tá? Eu tô aqui, ó Não, colando atrás o bagulho Não, não Não é aí Cara, não é Tem que jogar pra esse Que tá atrás do Gabe lá, porra Pra repletir É, você não tem que jogar pra mim não, batera Você tem que jogar pra outra pessoa, eu acho É, eu acho que o batera jogava pra mim, não Deixa eu pegar o teu trago Tá, então calma aí Cuidado pra não tomar o laser Joga pra mim, joga pra mim É aqui, ó Calma, eu vou girar, vou girar Isso A roupa, a roupa A roupa Não, mas aí também não vai É, eu já peguei Calma, eu vou pegar a roupa Não, o do batera tem que ser pro hatch, cara Não é possível Ué, então tem algum Ah, entendi Então talvez eu não sou pra você Tem uma, não, não, não Aqui, ó Exato, tu tem que vir aqui, ó Tá vendo onde eu tô pulando? Tô Pra esse bagulho aqui, ó Mas aí não vai dar Não, não, não pro Exato, pra esse dentro aqui Gente, tem um ali na frente Pelo amor de Deus Aqui Mas esse aí não chega Não chega, não chega Tem item na frente Tem item na frente Nenhuma forma Ah, daí esse aqui vai bater Ah, não, dá sim, ó Dá sim, nossa Bem pelo cantinho Nossa, tem que ser bem no cantinho Joga pra mim, joga pra mim Rápido, rápido Calma, calma Tem um problema Ele não tá indo, tá vendo? É, não vai É, calma, deixa eu mexer Ó, o Raac tem que mudar O máximo que eu consigo é isso aqui, ó Gabe, eu tenho um problema Meu Deus, nem fudendo Desprender Vai pegar roupa É, tu usa o desprender Agora foi Mais ou menos Eu consigo apontar pra cá Onde tá isso? Pelo amor de Deus Desprender É Ask desprender Primeira opção do Ask Primeira opção do Ask É, no meu não tem também Não tem Só retornar ao jogo Ih, aqui não tem Você não consegue pular aqui em cima Não, pra mim tá sem também Eu tô sem Tenta pular ali em cima Pra ver, sei lá Eu tô bugada Eu vou morrer Vou perder tudo aqui Mas calma Pula, pula de novo Pula de novo Não tem Não tem Não tem Será que é porque a gente tá aqui dentro? Mas se você cair Não dá pra pegar Ah não, mas daí Seu corpo Como que faz? Talvez vocês consigam Alcançar o meu corpo Então, mas é que Se você deslogar e logar Não é melhor do que se matar? Nossa roupa Eu vou morrer já, inclusive Calma, alguém pega o corpo dela lá Eu tenho que pegar a roupa Não, sai e volta do servidor Ah, apareceu Desprender força Apareceu? Boa Boa Será que aparece só quando você tá preso E o jogo entende? É, talvez, hein Tem que ser muito pro cantinho lá Quem é que tirou do racho lá? Caralho, que inferno Não mexe não Ah, não tem água? Tem que ser ali pro do batera Esse par de volta Não, tem que ser pro outro Bom, eu vou voltar aí Pelo menos é Vai levar uns 20 anos pra chegar aí Porque eu não tenho Ah, mas vai levar um tempo pra... Porque olha, esse ângulo aqui é muito estranho Ah, vai levar um tempo aqui pra gente conseguir fazer isso aqui Ah, não, ele não vem aqui Ah, foi quase, não foi? Esse aí, ó, não passa pelo meinho, né? Ele não pega, ele não pega Calma E agora? Mas esses cantinhos pra se trancar é sacanagem Não, ela tá batendo, quase tá pegando em você Olha a roupa, olha a roupa Puta que pariu até eu chegar lá em cima Que tristeza Ah, isso aqui não funciona? Ele fala, não Ele ia falar, ele ia fazer um rebate Bate, rebate ali Mas não dava Um desse aqui É porque isso seria o mais óbvio, né? Eles seriam mais... É, só dá pro laser vindo do batera Se a gente não tem algum item que a gente consegue segurar e refletir, será? Qual é o melhor lugar pra botar o laser lá, ó? É nessa ponta de cá Ou é nessa ponta de lá? Ih! Tô morrendo Cuidado, cuidado pra não entrar na frente do laser Ai, ai, ai Porque o ângulo que eu pego aqui é muito... Deixa eu ver aí, game Ele não vai pro outro lado, tá ligado? Tem que ser muito apontado lá pro outro Não, calma, joga o laser aqui Tiraram dali Calma Ah, tá, pode mexer, game, pode mexer Não, pode mexer Só que eu queria ver É, não, é que eu achei que tava... Deixou mais no cantinho possível aí Cheguei no prédio Não consegue pegar daí? Onde tá, tipo, agora? Não, não consigo Não? Agora não pega mais É porque o batera mexeu o inicial, ó Não, não, é por causa desse aqui, ó Não, é por causa desse aqui, meu irmão A gente, ó, já descobri, já descobri, já descobri Esse aqui, ó Tem que pegar aquele lá, Gabe Esse aqui tem que pegar lá Ah, esse aqui é obrigado a ser lá, ó Lá, ó A gente tem que dar um jeito de fazer Não, mas não tem como Tem que ser Mas não tem como, eu acho Pensa Cara, provavelmente tem que usar todos E se a gente fizer assim, a gente não vai usar todos Ó, vê se ele pega lá, vê se ele mexe, ó Lá, não chega nem perto Do quê? Quase chega Quase chega Quase chega Quase chega aqui, ó Perto do quê? É desse da... Tá bem longe desse aqui Tá bem longe, é Então não é Vocês viram esse da parede aqui? É por isso que eu acho que tem que usar isso aqui Qual da parede? Aqui onde eu tô... Olha pra trás de ti Esse aqui, ó Isso aí reflete? Reflete Tá brilhando ainda Será que não reflete? Nossa, tem uns aqui no meio Aqui também, ó E tem vários da parede aqui também, ó No meio, ó Então é isso Então é isso, é Então é, mano, então é pro seu mesmo aí, Gabe Deve ter um lugar pra você refletir aí Ó, aqui, ó, aqui, ó Aqui, ó, achei Ali, ó, tá vendo? Boa Ah, é que esses aí ainda não giram, né? Eles são fixos Ah, eles são fixos A gente vai usar eles de alguma forma É Vira de volta lá que ele tá indo pro nada Caraca, demorou tanto que eu voltei, gente É, mas é, vai longe isso aqui ainda Ele voltou, rebateu algum Não, calma, joga pra mim aqui Eu acho que é pra mim agora mesmo Gira aqui pra cá, colando Calma Calma, aqui? Não, aqui onde eu tô pulando aqui, ó Vai fazer um zigue-zague foda aí Ai Ó, ó Vem no meio Calma Agora acho que vai Agora não pega aqui? Não Cara, foi quase Ai, calma, eu tô sem Eu tô morrendo aqui Teve uma hora que o colono conseguiu jogar o O laser pro outro lado Quando ele bate na parede É, foi o meu ângulo ali? Então, peraí Calma, calma Joga lá na parede, lá Isso Não, ele não tá batendo na parede Aqui, ó Para, com licença Aqui, ó Não, não é essa parede que eu tô falando Aqui? Aqui? Não é isso que eu tô falando Teve uma hora que quando o laser bateu aqui, ó Nessa parede que eu tô aqui Ah, não, mas não adianta Ele foi pra direita e veio pra esquerda Cara, mas Joga lá pro meu bagulho de novo Gente, vocês não tão pra morrer não Porque eu entrei na sala com a roupa antes de... É, depois de vocês e já tá acabando Mas por enquanto ainda é, eu troquei também, é Vocês viram que nessa parede aqui tem dois, né? Tem dois nessa parede Tem, tem dois Só que eles, parece que eles não se transferem, tá ligado? Um não reflete no outro Porque esse aqui é mais reto Não, não é, sim, sim, exato É, esses aí não tão refletindo no... Aqui, 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 aqui Essa parede aqui, joga pra cá Joga pra cá, bate aqui, nesse aqui Cora essa parede Tava conseguindo, quase Calma, calma A gente já fez um avanço aqui Ó, tá quase, tá vendo? Agora tem que... Tá praticamente certo, ó Presta atenção Tá praticamente certo Agora tem que conseguir fazer Bater nessa última parede aqui, ó E aí vai refletir lá no Gabe Mexe aí Calma aí Tem que achar onde tem que mexer Pra ele refletir na parede Que ele não tá refletindo agora Eu acho que não é no meu mais que mexe, cara Voltando ali É que tá tudo meio que Um ângulo muito específico já Exato É, aí, aí, ó Tá vendo? Ele acha o ângulo aí muito difícil, cara Aí, para aí, para aí, para aí Tá vendo, ó Onde ele tá batendo aqui, ó Ele tá quase pegando na parede Tá vendo? Então, mas Vamos cada um num ficar mexendo aos pouquinhos Pra gente mexer o ângulo certo O do resto eu já mexer Então, mas é só dois que dá pra mexer É o do Batera e o meu É esse aqui agora que dá pra mexer Só que quando mexe aí Muda tudo, tá ligado? É, então Mexe lá também Regula lá Voltou ali Aqui saiu Não mexe aí, não mexe aí Aqui saiu Aqui saiu Desse daqui Aí, agora Não, não Mas Aqui tá fora Tem que pegar outra roupa Mais pra onde? Pra esse lado aqui? Calma aí Aqui, ó Aqui, ó Achei É, mas ainda não tá dando ângulo, cara Não sei se é isso não, mano Porra, mas parece muito que é isso Parece Qual que é o lugar final que a gente tem que bater? Que eu não entendi ainda Lá na porta Tem que derreter uma fechadura lá no outro lado Ah, ok Mano, acabou minha água, hein É, come uma melancia aqui, ó Tem um resto de uma melancia aqui, ó Melancia e um coco aqui, ó Valeu Aqui pra cá Acho que dá uma água isso aí Dá um pouco, né, menos Já ajuda, já Bater lá É, chegar nesse aqui é muito difícil, né Ai Tem que chegar e bater lá, ó Como é que tá a distância de chegar lá Bater naquele lado Não, mas tem que bater nesse aqui, eu acho, agora Não esse aí do batera Porque não vai chegar, eu acho Então, pra bater no seu, Gabe Tem que refletir lá na parede, lá, ó Na parede reta aqui É, então, aqui, ó Não, não, não é aí Não, aí é o caminho Ah, essa é a parede, entendeu? Exato Mas mesmo esse aqui no final O laser tá chegando aqui, ó Ele vem parar aqui, ó Onde eu tô pulando Mesmo esse no final, ele não bate direto aqui, né Acho que ele bate na parede antes, não bate? Olha aqui Consegui bater pra trás Olha Olha, consegui bater pra trás Caralho, mas foi isso Vê esse, vê isso Ó, e esse aqui bate aqui, ó Calma, eu acho que esse é o caminho É que isso parece mais um glitch que qualquer coisa Não faz sentido ele tá refletindo pra trás Não, faz sim Não faz, não Faz sim Aí agora nas paredes do canto lá, talvez A sopa não é enxágua, não, né? Não Ô, Hayashi, vem aqui, vem aqui Cadê tu? Oi Faz todo sentido, Hayashi Olha aqui, ó Como é que não faz sentido? Bebe, sei lá, metade dessa garrafa, hein É não, eu tô com a água quase na metade É que ele não tá batendo na parede aqui Ah, eu dou dois goles só Pronto Valeu Essa parede aqui, ela não faz... Ela volta... As duas voltam, né, cara? Por isso que não faz sentido essas aqui Que o Colão tá tentando apontar Eu tô usando as de trás, cara Faz sentido Sim, pois é, mas aqui é essas do meio Aqui é uma volta e a outra é reta, então Não tem como fazer sentido Caralho É, essa parte é difícil Agora faz sentido, tá vindo pra trás Opa Não, calma Aí, aí, aí E aí? Isso é novo, calma Olha, acudeu certo Calma, 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 calma Aí, agora aqui eu miro na parede Calma aí Agora aqui na parede Isso, e... Pode, meu Deus Inacreditável Deu certo? Meu Deus, deu certo, deu certo Caramba, vocês são muito... Vocês são muito inteligentes É isso Meu Deus, eu tô sem ar, mano Sem ar? Sem ar do jogo Ah, nossa, aqui é livre já Graças a Deus É normal Bota as hastes Acho que sim, né? Tá todo mundo aqui Botei duas hastes já Botaram a terceira? Uhum Eita Ah, meu Deus Olha ali embaixo, olha ali embaixo O que que vai acontecer? Aço de controle emperrado Malfunction Inserção manual necessária Pegar chave do reator Peguei Chave do reator Reator aqui, aqui, aqui Aqui, ó Ah, vamos ter que entrar no lugar A gente precisa de roupa, será? Acho que não Não piteia Acho que se precisar Acho que vai ter lá Vai ter na porta É, porque pô, tô indo pro reator Vou deixar uma moedinha pra trás Ih, tem bicho Tem bicho Vixi Mata, mata, mata Ô, filha da puta Tem um outro bicho aqui Socorro Gente, tô com a vida baixa Ah, morreu Será que tem que girar as alavancas? Tô girando, tô girando Tô girando, vou girar a outra Vou girar a outra Gente, help, help Me ajuda, colono Colono A terra, atrás de você tem bicho Tá, 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 tá Caralho, não Girei a minha Outro atraso, outro atraso Nossa senhora Tem muitos Ó, fica aqui escoltando Fica matando o bicho enquanto eu giro Tô girando Aí, essa foi, essa foi Boa Elas spawnam do ralo ali, cara É Elas spawnam pra sempre Fechou aqui Acho que foi Foi os três Foi, nossa senhora Abriu ali, ó, grandão Quebrou minha lança Fudeu Pega aqui atrás O meu tá quase quebrando Minha machete Aqui, ó, pega a lança Lança aqui, ó Eu tenho uma sobrando Tá metade Calma aí, vem todo mundo É isso, pega as moedas Moedas é importante Eita, porra Eita Tem nota aí, ó Ih, caiu um corpo aqui Condição elétrica Ah, NPC É o Chogo É o Chogo Cara, caiu um corpo Fora do bagulho É um personagem jogável Deve ser Claro que é Tudo que a gente encontra Vira jogável Nossa, a história deve ser bem legal, hein Vou procurar um vídeo depois Eu vou fazer pra neném Eu vou fazer o meu best Jogável Olha lá o calçado Olha o board E esse aqui, que que é isso aqui que tá saindo do chão? Isso aqui Isso aí é uma instalagmite, batera Isso é uma instalagmite Agora tava vendo lá em cima, ó Lá em cima é instalagmite, batera A gente deve ter que voltar agora, não? Meu Deus do céu Que coisa Não, calma Caiu de novo? Caralho Ah, não É que interagiram de novo aqui Ele toca de novo a cutscene Ah, meu Deus Nem fudeu Ah, tem lugar novo, gente Nossa, tem outro É, não acabou não o jogo, viu Tem mais um lugar pra ir Tem mais uma ilha Nossa, esse jogo é bom demais Por que que eles falam aqui Tite? Porque vem do teto, né E Tite é teto Então assim você vai lembrar Como é que a gente chegou no barco? Vai só voltar todo o caminho, filho Que loucura Olha a moedinha Todo mundo vai botar um trajinho Ah, eu botei O Gabe pegou todas Pega as moedas pra nós Que eu não vi nenhuma A moeda a gente tem que voltar lá na cidade pra comprar Porque aqui não tem loja, né Então vocês viram lá Tinha uma maquininha Mas era só de item cosmético Não tinha, tipo, nichil Laboratório 1 é pra descer? Ih Eu não lembro pra onde é Acho que é Aqui tem uma porta É pra cá, é pra cá, é pra cá É pra cá, gente Volta pelos puzzles O que é isso? Eu tô voando É que você tá no laboratório Você tá no laboratório Como você tá voando? Aqui, ó Vocês não viram voando? Agora eu parei de voar Caralho, eu tava voando Juro que eu tava voando Onde eu bateram o colômetro? Não, eu tô subindo Tô chegando, tô chegando aqui Tô voltando pro lugar Que a gente veio, não é? É, aqui é a chave da Selene Era aqui onde a gente entrou Não, mano Ele deve estar lá dentro Ah, sim Eu tô lá dentro Não é, colono Você deve estar na casa Só tem vaga pra um no jet ski, hein? Não, não Meu jet ski é meu jet ski Não, esse é meu Eu que vim com ele pra cá, filho O seu não sei onde está Na partida Eu tô preso Tô preso Colô, não era na sala Onde tu tá Aqui não tem nada Acho que você foi no laboratório Aqui tem dois jet ski Ah, boa Bom, vocês se viram aí Lá na cidadezinha Vocês pegaram tudo, né? Lá no ziguluzinho Sim Pra onde é o barco agora Que eu não sei É esquerda É esquerda Já desceram ruim, eu acho Só aquela torre ali Direito, direito, direito É pra cá, né? É a sala do reiador Ah! Calma, só um leve Vocês me abandonaram É aqui mesmo, Gabriel? É pra cá? É que a gente chega lá, mano Não, não Não é aqui, né? É porque você vai muito rápido E aí eu fui de noção, né? É que tem mar pra todos os lados, né? Não era ali? É que era pra cá, ó Ah, não, é mais É que tem que subir mais É aqui, é aqui, esquerda É aqui, né? Fica aí, né? Que eu vou lá buscar o colôno Eu tô na sala do Grogu A gente ia acabar chegando embora, eu acho Ah, Matheus, espera um segundinho só Isso aí anda na água, assim? Uma água É, não é a água, é a água, né? Ah, é o gelo, é, porra Jetski de Jesus, pô É, eu ia falar, caralho É um trenozinho de Jesus É o Jetski, ele anda na água, de fato Mas sim, entendeu É, isso aí é snowmobile, né? Batera em talã, mas já Tem uma parede invisível Cadê, Colôno? Você tá dentro do lugar ainda? Tô na Control Room Tô no Control Room Meu Deus, ele tá lá dentro ainda Eu tô indo ainda Posso ir no laboratório Vou pro laboratório 2 Volta pra sala central, cara A primeira de todas Onde tem aquela bola no centro É onde eu tava Vai pra lá Exato Então eu posso derrubar na água Aqui, ó, é só subir as escadas, mano É? É Eu ficava entrando nas salas Engraçado Esse é o centro de direção Caralho, o tubarão já chegou mordendo Já chegou Ah, tinha um aí Nem precisava ter vinte buscas Tinha, tinha um na garagemzinha lá Eu escondi um pra mim, ô babaca Babaca Segue aqui Alguém por alguma razão Tá com Titânio no inventário? Eu devo ter Muita coisa Eu tô com barra de metal Parafuso Calma, é ali o caminho É pra lá A gente passou Pra cá, ó É pra voltar pro barco, né? Só subir aqui em direção à torre Você viu pra onde eu fui? É, eu vou acabar chegando Esse aqui tem que ligar Esse filtro aqui Pra beber água? Não Não? Não Ele não tá aparecendo Ele sabe por que não tá funcionando? Eu vou te explicar a bateria Bateria acabou, né? É, é, bateria É, vou botar vazia aqui Tem uma enche... É, sempre mantém uma ali, entendeu? E troca Eu tô na... Pode crer Volta pra entrada da cidade Tô no gelo Aham O bom é que o aspirador de pó não queima, né? Incrível Tá, mas cadê o... Olha lá o barco É, eu não vi É o que eu não tinha visto Essas luzinhas que tava vermelha É Foi isso que acabou Nem tinha visto que tinha acabado na real Pô, não dá pra levar esse jet ski com a gente, não? Ah, seria da hora se desse Vai ter que subir no I, cara Não, eu vou parar o barco aqui do lado A gente vai roubar Para o barco aqui Vamos roubar o jet ski aqui, ó A gente vai roubar demais esse jet ski Não, tem que roubar, tem que roubar um minho pelo menos, cara Ai, ai Aqui é facinho, ó A gente rouba dois Caraca, dois caras numa moto Indo pra cá Eu não consigo descer o jet ski Eu não consigo descer o jet ski Iria mais um titânio Consegue descer, racha? Ah, não consigo Vou ser Lalau, claro Não, tem esse aí Tem que roubar, pô A gente faz até uma garagem pra eles, qualquer coisa Tá, calma, como é que eu vou chegar ali? Eu preciso dar ré Será que dá, gente? E se ele der de spawn assim? Ah, vai ser triste Titânio, titânio eu não tenho Eu peguei um remo Não, deixa quieto Só na vela a gente chega ali Fechou, gente, o horário Vamos deixar pra amanhã Aí, ó Que já dá, hein Vem, 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 vem Tem que pegar a diagonal aqui Tô indo, hein Não, aí vai cair Tem que ser dali de onde o Reich veio, ó Ó, daí de onde o Colón pulou Tá aqui? Isso, porque vai pegar a bica aí, ó Aí, ó Calma, deixa eu ver se ele anda aqui em cima Não anda Tá entalado Tá entalado? Não, não, não Não vem, não vem Vai entalar a gente aqui aqui Não vem, não vem, não vem Calma, calma Obrigado Ele, hein Não, mas calma Meu Deus Calma, tá acontecendo algo Vai, que despawn Sumiu Sim, porque apareceu remover Aí eu pensei Será que dá pra ir pra botar no inventário? Mas não vai Ele só não funciona aqui mesmo, gente É, exato Não tem como mover ele, será? De nenhuma forma Não, não Deixa ele aqui, cara Bom, deixa um aí Vamos ver o que acontece No cantinho Até porque não tem mais como tirar Não, agora tem dois Meu Deus Deixa só esse do cantinho ali Que chega no córner, ó Olha, ele quebrou Ah, não, não quebrou, não Talvez quando o barco começar a andar Ele vai cair, mano Mas e se o tubarão morder ele? Não quebra O chão que ele cai em quebrado É, esse aí tá bom É, deixa esse aí, exato Deixa esse aí, tá perfeito Esse aí, numa dessas A gente consegue tirar daí ainda Ficou até bonito Parece uma decoração É, é verdade Sim, você pode pescar dele, Colô Olha só A gente pode ficar aqui É verdade Ó, tá melhorando, Gabe Então, ó, entra uma frente Daí você pesca na garupa Tá melhorando, tá melhorando Não sei se dá Ele não anda, né? Não, ele fica travadão Muito divertido Caralho, tem mais uma aí Esse jogo é bom demais, hein Esse jogo é fantástico, hein Caraca, isso aí tá me traumatizando, Gabe? É a música dos homens Ah, ele caiu 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 Ó, conquista alcançada Isso não é um bote Olha, então tinha conquista pra isso Talvez se a gente identifica Se ele não ia roubar, se ele não ia roubar É, nós fomos os primeiros a pensar Roubar o jet Os caras pensaram nisso Os caras pensaram nisso Muito bom, mano Meu Deus Você aprendeu a do Sea of Thieves com o Gabe Moura? Eu vou ter que sair de ré aqui, vagabundo Eu não conheço a do Sea of Thieves Ah, como assim, Gabe Moura? Tem que aprender Não, eu vou pra frente Precisa de comida Acho que a gente gastou bastante aqui, né É, que eu não cozinhei mais Mas vai dar pra cozinhar bastante É, a gente vai precisar pescar muito, cara Tem bastante batata Bastante beterraba Combustível a gente já tá começando A ter um pouco mais Agora que a gente tem mel Inclusive, todos os tanques estão cheios Ai, caralho Batema aqui, desculpa Eu tava vendo outra coisa, gente Barbeiragem Coisa pra te entregar aqui, batera Opa, entrega Ah, biocombustível Isso aqui é pra ler Só que tá engraçando Achei uma gosma Verdade, né Tem que começar a fazer o suco De novo, só pra memorizar É, o suco é bom demais, mano É, eu não fiz nenhum ainda, cara Preciso fazer, mano Um suco pra cada um Antes da gameplay Da entra na ilha Nunca vi a semente de morango Elas estavam num baú ali na cozinha do Batera E elas sumiram O que era? As sementes de morango Foram pro Pô, sumiu? Eu tenho uma receita pra ti, Batera Tem só de banana aqui mesmo Aqui ó, Batera Pega a receitinha aí, ó Ih, não tem aqui espaço Tem só de banana Alguém pegou na mão e... Sei lá, mano Eu não sei Pior que eu não vi Batera, faz lá a receita nova ali Bota na parede Âncora estacionária avançada Nossa, âncora que funciona pro controle remoto, vagabundo Eita Cara, é brabo, hein Deixa eu ver como é Nossa, e olha a fundição elétrica, cara Fundição que funde com bateria Não precisa mais de madeira, velho Que que é aquele item lá? Que que é aquele item lá? Ó lá, ó Tem um item lá Que item, cara? Ah, é barril do gado Essa aqui é repetida Caralho, a gente vai ter que fazer essa fundição elétrica também, mano Sim A gente precisa de titânio, né? Nosso barco tá tão legal É isso, né, Xavi? Bom, na próxima gameplay A gente pode, antes de ir pra ilha final Tipo, parar em várias... A gente tem que passar ilhas grandes E catar titânio com o detector Pegar alga também Só pra ver como funciona Só pra eu aprender aqui Fazer esse aqui, ó E não para de cantar Essa ficou boa Ah, essa é Piu, 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 piu É, o passarinho quer dançar Nossa, essa ficou boa, velho Gabe, eu vou te dar um presente, Gabe De tanto que eu gostei Gabe, já fica aí, ó A aula pra próxima Pega aí, Gabe Aprende BO3 vai ser foda Uma batata Uma batata Vou aprender Batata, muito obrigado Pô, cadê as minhas velas? Tu levou minhas velas? Tuas velas, né? Minhas velas Eu que pesquei elas, caralho Essa ficou boa Essa ficou boa mesmo Não mexe aí, colono Se afasta Você tem que fazer arco novo Tem que limpar as cestas, Thiago, gente Olha só Lê Tem zoeira O que tu acha de colocar uma fileira extra De cestas De recolher Coisas aqui atrás Dá pra fazer A gente tem recurso Eu acho que tem Não sei É muita madeira Caramba, mas esse suco Não termina nunca Meu Deus do céu É demorado Nossa senhora Tá batendo aqui Vai acabar a bateria Não, não vai Caralho Até amanhã, hein Pô, vai Aí, terminou Exige copo pra drinks Ah, é A jarrinha É, precisa da jarrinha Fazer um copinho Um vidro dá quatro copinhos É, já Já deu aqui Piu, piu, piu O vidro tá sobrando, véi Pronto, essa não dá pra esquecer Olha que belo drink Tem até um guarda-chuva É, eles vêm com um guarda-chuvinha Caramba Olha só Quer um drink? Batera, tem muita BTR Não, guarda esse drink Guarda esse drink Vou guardar, então Guarda pra próxima Tá, já Na verdade, na próxima vez Eu tenho que fazer mais quatro, Batera Um pra cada um E um melão vermelho Faço, faço, faço Pode deixar É, sim Eu peguei os Os copos ali É, os de drink Eu colei tudo na direita aí, ó Esses da direita é tudo drink Manda um parabéns pra você aí, Gabe Você só sabe inglês A semente de morango Tá debaixo da mesa de aprendizado Ah, é verdade Eu não lembrava Mas tinham colocado aí mesmo É verdade Eu vou lá plantar Gente, tem que ter morango Suco de limão, laranja ou melão Ah, o suco de laranja é imbatível, né? Lodiero disse que ele sabe tocar Parabéns pra você no piano É isso Pera, você tá invadindo a minha privacidade Missão impossível Sabe tocar Missão impossível, Gabe? Não sabe Não sabe É isso, F Ele tá concentrado no parabéns pra você Eu tava tocando o parabéns Ele não consegue raciocinar as músicas ao mesmo tempo É, dançarinho, quer dançar? Jugu, jugu, esse que ele tava tocando Mas é ruim esse pianinho que ele tava vendo Porque tem, é... Tem delay Delay Aí as músicas rápidas É difícil de tocar Atravessa a nota A gente tava tentando fazer ele tocado Da... 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 Como que chama isso aqui, o Hayashi? Você falou isso aqui? Um armário Ah, tá Quer dizer, não é uma arma É uma gaveteira, gaveteira Guarda-louça É, deixou a guarda-louça Mas aí... Ó, tem uma ilhazinha pequena Aqui, ó Vamos fazer ela e a gente para A gente estaciona aqui Tá bom Colô, vai surtar, mano Já deu o horário Não, não vai ter Não, não vai ter Não faça uma ilhazinha Exatamente Relaxa aí É só... É só farmar item embaixo Tá, 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 tá Parem Duas e onze Aqui vai ter alga, cara Essas ilhas geralmente tem muita alga O que é isso aí? É, é um chefão isso aí Ou... Aquela é uma antiga Sabe aquela Ah, sei, sei É uma balada essa daí É Ah, foi quase, é Foi quase Só a última notinha ali Que não saiu Ah, isso Ah, mano Eu vou fazer um bagulho É isso É isso Vou espaldar ali em cima Agora só falta Batidinha de fundo Agora que eu saí do barco Eu não tô ouvindo Ah, essa ficou boa Essa é clássica Direto do tempo É clássica Essa é clássica demais Gente Beijos Boa noite Muito obrigado De nada E hasta la vista Babes Valeu falou Valeu falou Eu vou jogar meu joguinho Bistecou Bistecou Grande, bistecou Vocês mataram o tubarão? Não Não, ele acabou de dar a resposta aqui pra mim Passarinho quer dançar Agora fica com essa porra Essa música na minha cabeça Quer de novo ler? Brincadeira Passarinho quer dançar Piu, 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 piu Onde é que é o bagulho de corante aqui? Ó, tem umas algas nice aqui nessa ilha Alga nice Ah, boçucata Acorda Porque eu acho que se eu tomar mais duas mordidas eu morro Mas Eu dei uns danos aí no tubarão Mas não foi muito Vou voltar pro barco Ele tá vindo em mim, desgraçado Não me mata Não me mata Vai me matar Me matou Eu errei o pulo, cara Foi triste Mas eu tô na beira do barco Alguém consegue salvar ele Você morreu? Morri, morri Mas tá de boa Eu salvo, eu salvo Tô do lado Eu tava É Divertindo Valeu Errei o pulo É assim, né Ah, tô ligado. Aleluia. Aleluia. Tudo nada, né? Aleluia. Aleluia. Já foi outra. Uai. Tô dropando. Ah, não. Ó. Palmas. O barulho é o finalzinho, né? Só dá um socão no teclado e foda-se. Olha que morangos bonitos. Carambolas. Piu, piu, piu. Nananananananana. Olha a batera. Ah, eu tinha que ver, né? Ali dá pra ver. Deixa eu ver os morangos. Ah, esse aqui tava cheio também. Morango do Nordeste. Você quer um moranguinho? Nossa, tá bonito esse aí, meu. Tá bonito, né? Tá bonito, tá bonito. Ah, vai o Gabe tocar morango do Nordeste. Tá fazendo isso no Nordeste. Ah. Tô no piano. Ih, não tem espaço pra botar morango aí, não. É, tá meio... Tá meio cheio o negócio. Eu vou botar no outro baú aqui, temporariamente, se depois agir. Tem que te arranjar mais baú. Depois eu vou te mudar os baús. Depois eu vou te mudar os baús. Tem que te arranjar bem. Bom, consegui 10 algas já, é alguma coisa. Mas a gente vai precisar de mais, eventualmente. Ó, eu vou botar essas algas no baú. Não transforme essas algas em viseira, por favor. Eu botei mais uma lá. Eu tenho uma aí, viu? Se quiser deixar separado, cara, deixa meio separado pra não ter problema, talvez. Deixa num baú diferente, é, que a gente não pega pra refinar. Só pra não confundir, né? Vou deixar. Deixar no primeiro aqui. Ai, meu Deus, que susto. Meu cachorro passando no meu pé, cosquinha. Onde está aqui? Bom, acho que é isto. Peguei tudo. Isso aqui tem pra cá. Ai, ai. Não, até o final do jogo, o Gabe está... Ah, vai estar tocando profissionalmente. Todas. 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 Suco de coco. Três coco, uma beterraba. Exótico isso aí, né? Pois é. Já pensou coco com beterraba? Nossa senhora. Caralho. Não, o outro ali é tipo banana, manga, né? Aí ok, mas pô, uma beterraba. Beterraba. É. Do nada, uma beterraba. Esse aqui parece bom também, ó. Tem um aqui que é... Gente, a... Caralho, daqui a pouco não cabe mais receita aqui. A vigilância sanitária tem que entrar no... Ah, cabe. É só eu passar aí rapidinho, dá 10 minutos depois eu... Não é? Não cabe. Mas enfim... Olha o Gabe mandando... Caralho. Play, 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 play... O cara tá... Ah, caralho, já tá aí... Meu Deus, já tá no... É, tem que começar com... é ela olha que isso é ó as notas se atravessam cara é é e aí 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 a gente tá feito jogo aqui em cima água aí tem que só que teria que ter o o esquerda também né não faz o tão do um é a fazer tipo uma base é o negócio é é o baixo Mano, imagina se tivesse Dois pinos Nossa Caralho Caramba, ia ser doido mesmo Deve ter isso no Youtube Certeza, alguém deve ter feito Deve ter Posso finalizar? Pode O GG O GG Pô, tô até feliz que não acabou Achei que essa ia ser a última ilha E essa parte foi muito legal Foi legal Esse último update deles foi grande Os caras meteram três ilha nova Gigantescas Gigantescas Tchau 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 Tchau